Joel Silva Bota, 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 sem negligencia, vai, que o pai tá boladão Mark, mark, abre o ar, vem, que te bota com pressão Bota, bota com pressão, bota com pressão, bota, bota com pressão Que tu para, garará, garará, batu Vai e toma, 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 toma Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 toma Nossa, cã, em né, tá lento, sei quem vai querer descer Essa beat, eu te mando, que te vai ser ovo, sem negligencia, vai, que o pai tá boladão Mark, mark, abre o ar, vem, que te bota com pressão É o New York, chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma pro braço Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mark, Mark, W, A, 20, Bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu pediu pra agora na rabatomata Vai e toma, 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 toma Vai, não, vai, não, vai loira safada e bota a jaca Quatro e me quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Tão sacanho, meu talento e sei que vai querer descer Esse beat eu te mando que te faz se envolver Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mark, Mark, W, A, 20, Bota com pressão Mark, Mark, W, A, 20, Bota com pressão Obrigado.